Música Governo aparou na atividade, produz Tahu no Tempe e a área Bebonuk. E a lorong ronore singhatfula notou brutinane, governo-liz secretário-estado, assunto toponímia na organização urbana, foi na carta notificação que o tempo lorong tolulu, baseira a Tuhamamu, fatem refere, mas betou agora a atividade de produção se continua lá. Nenhum, segunda semana, secretário-estado, assunto toponímia na organização urbana, a mutu com a autoridade do município de Lili, acompanhamos a polícia-esquadra Dom Aleixo, hala intervenção, pode rapar a atividade de produção Tahu no Tempe, também contra uma ordem pública. Música 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 Música